Atenção, partida para o nono páreo do programa. Xerife junto a cerca interna tenta a primeira posição, mas Zeste já avançou, dominou e vai ele para a dianteira. Tirando vantagem para Boydancer, correndo em segundo, Capuan aparece na terceira posição. Assim os competidores já vão passando pelos mil e cem metros finais com Zeste puxando o pelotão. Boydancer, um corpo e meio atrás, corre na segunda posição. Capuan abre um pouquinho, corre em terceiro, em quarto, vai aparecendo forward. Forward, aliás, Tuti Limite em quarto, forward e corre em quinto. Nesta ordem vão deixando a reta oposta, inicia o giro da grande curva. Desde o pique de partida, Zeste manda no páreo. Tem um corpo todo de vantagem para Boydancer, correndo em segundo. Quem melhorou lá por fora foi Tuti Limite, aliás, Capuan corre em terceiro, Tuti Limite tentando o quarto. Já passam assim da primeira para a segunda metade da grande curva e se aproximam do tiro direto com Zeste puxando o pelotão. Contornam a curva de chegada e enfrentam a reta final nono páreo do programa. Zeste e Boydancer entraram em briga e vem desgarrando os dois. Depois vai aparecendo Capuan em terceiro. Zeste ainda tem vantagem com Boydancer correndo bem desgarrado. Em segundo, Capuan aparece em terceiro tentando melhorar. Vamos para os 200 metros sinais. Zeste vai resistindo. Continua Boydancer avançando pelo lado de fora e Capuan mais por dentro dele também melhora. Para o indefinido, Zeste vai resistindo. Capuan vai atacando. Vamos para os metros sinais. O páreo é bonito, hein? O Capuan encostou. Cabeça a cabeça. Zeste e Capuan. Ligalão estocado. Zeste e Capuan. Melhor para Zeste. Cruza o disco final. Depois Tuti Limite em terceiro. Boydancer em quarto. Neil McCoy em quinto. Atenção. 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 Atenção.